O meu nome empresarial pode dar conflito com alguma marca? Se você tiver um nome empresarial, ele está registrado por uma outra empresa dentro do mesmo segmento que você atua, você poderá ter problemas sim. Você tem a tua empresa registrada como nome empresarial a marca ABC. E existe no mercado uma empresa com a marca registrada ABC. Se um cliente receber uma nota fiscal da tua empresa, essa nota fiscal pode causar confusão com a marca ABC que está registrada no INPI e vice-versa. Por quê? O cliente pode comprar pela internet e conhecer a tua empresa e acreditar que esse produto é fabricado pela sua empresa e na verdade não é. A dica para você evitar esse tipo de problema é que você use uma marca, um nome que você tenha registrado. Vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho para ser avisado quando novos vídeos estiverem por aqui. E se esse vídeo fizer sentido para você, compartilha com seus amigos. Vamos juntos ajudar outros empreendedores na proteção das suas marcas.